Grito eu ou tu gritas? Eu trato disto, tu já fazes tanta coisa Daryl, porquê que a nossa sala está cheia de farturas? Ah, pai, não tenha culpa Peço desculpa, as farturas são nossas São combustível para as minhas memórias Estou a lembrar-me de uma catarata Coloca-a entre escalar as pirâmides e aquela vez em que eu andei de iac Ok Então, o secreto está a lembrar-se da sua vida Por estar a comer farturas? Queremos saber Eu sou incrível Que bem vivi E tanto que me diverti Uma vida incrível Ideal E nunca haverá vivido Há de chacunda, pangue-chambinho numa catarata em Espanha Há terça, explorava uma caverna na Ucrânia Quarta e agobir Quinta, mergulhar Semana bem normal do que eu podia desfrutar De jantar num palácio a aroras boreais Até pesquisar um cálice nas ruínas do Peru Acho que dá para esquecer, senão te vais arrepender Mas recordo de verdade que foi uma vida incrível Viveu assim Foi como um cortejo sem fim E foi incrível E sem igual Saltei um centro comercial Isso é brutal De qualquer local De perto a Portugal E no verão planava No outono radical E tudo recordei O colesterol total Eu e a águia vivemos a vida que não tem igual Continua a divertir-te com a maldição de Molly McGee No Disney Channel Transcrição e Legendas Pedro Negri